A saída à noite é de Santarém. De barco, a favor da correnteza pelo rio Amazonas, o rumo Monte Alegre. Monte Alegre, com o seu conteúdo científico, é mesmo um convite à aventura. Vale a pena se enveredar por um mundo que só se tem notícia através de livros e jornais. E dá pra conhecer a cachoeira Vale do Paraíso. Não tem quem não se renda a esse espetáculo da natureza. O destino agora é Óbidos. Em 1758, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Marquês de Pombal, em sua política colonizadora, tentou transformar a Amazônia numa nova Portugal. Num projeto que o denominou Feliz Lusitânia. Elevou aldeias à categoria de vilas e povoados, dando os nomes portugueses aos que tinham origem indígena. Em função de seus dotes bélicos, Óbidos ganhou o apelido de Sentinela da Amazônia. A parada seguinte agora é Oriximiná. A cidade causa sempre uma boa impressão. É organizada, com ruas bem distribuídas, com sistema de drenagem e quase toda ela asfaltada. Chama a atenção? O aspecto urbanístico. Três praças representam o que tem de melhor. A principal delas é a Praça Santo Antônio. Tem também a Praça da Saudade. Agora, o que existe de mais moderno é a Praça do Centenário, que deu vida nova ao aspecto urbano. Agora, mais adiante, Juruti. À frente da cidade, com todo o núcleo localizado às margens do Rio Amazonas, é o maior atrativo. A vida gira em torno do movimento da beira do rio. Apesar do movimento repentino, o ambiente ainda é pacato. Aos finais de tarde, então, sente-se o costume dos velhos tempos. O vai e vem das pessoas, a compra do peixe, o pescador, vendendo a produção. Os barcos não podem faltar para compor o cenário. De volta a Santarém, curtindo o aspecto noturno da cidade, um repouso para recarregar as baterias. Na sequência, Belterra. O vilarejo foi criado aos moldes das cidades norte-americanas. Belterra serviu de base para o grande projeto do milionário norte-americano, Henry Ford, que objetivava transformar a região num grande polo produtor de seringa no mundo. Em 28 de dezembro de 1995, Belterra conquistou a sua emancipação de Santarém. Os principais atrativos de Belterra são a Floresta Nacional do Tapajós, e praias, muitas praias, entre elas, Pindobal, com o seu bucolismo, e Aramanaí, com o visual de arrancar o fôlego.